E a polícia de Sorocaba procura pelo homem que saqueou um idoso de 91 anos durante a madrugada de hoje. O suspeito é vizinho da vítima e teria feito isso para roubar 500 reais. As lágrimas são de profunda dor, não de uma dor física, mas de um sentimento que envolve revolta e angústia. A pessoa tem que ser muito fria para dar um monte de facada assim, bater num idoso desse, ele está com a costela toda arrebentada. Você fica com dó, é uma pessoa que te criou, né? Você quer carregar no colo. Seu Clodoaldo foi agredido com uma faca, levou mais de 30 pontos no pescoço, cabeça, queixo e mãos. Também são vários hematomas por todo o corpo. Está sentindo dor, não pelos pontos, eu acho que ainda não está sentindo, está meio anestesiado por causa dos remédios, mas na costela ele está sentindo muita dor. A gente não viu, né? Mas parece que ele bateu bastante na costela dele, né? Pelo que a vizinha viu, né? E ele está sentindo dor. O rapaz, que segundo a família é o agressor do seu Clodoaldo, mora ali naquela casinha dos fundos, é vizinho de parede. A família mora ali há mais de 20 anos. Mesmo essa proximidade não impediu tudo o que ele fez. Ele levou do seu Clodoaldo 500 reais, mas da família, neste momento, ele levou a paz. O rapaz está foragido e até agora não foi preso. A agressão foi durante a madrugada. O idoso estava do lado de fora, fumando, sentado nesta cadeira, quando foi surpreendido pelo rapaz que pulou o muro. Por aquela janela, a vizinha escutou os gritos de socorro. Eu escutei que ele pediu ajuda, falou assim, me solta, me solta. Eu, como ele acostuma a acordar de madrugada para fumar ali fora, eu sempre abri a janela e dele parei, como bendito, esfaqueando ele lá. E eu gritei para ele soltar, porque eu falei que ele era um vagabundo, pedi para ele soltar o seu Clodoaldo, que ele ia matar. Seu Clodoaldo mora sozinho, mas em um terreno com outras casas. São muitos vizinhos. Todos estão indignados. Se fosse meu avô, minha mãe, meu pai, é muito chocante. O mais impressionante é que a casa em que o agressor, apontado por todos mora, foi construída no terreno doado por seu Clodoaldo. A amizade com a família do rapaz fez com que ele quisesse ajudar. Agora, 20 anos depois, a solidariedade quase lhe custou a vida. A família registrou o boletim de ocorrência. Ela foi inicialmente registrada como lesão corporal. Agora, a partir disso, o boletim de ocorrência é encaminhado ao 7º Distrito Policial de Sorocaba, onde, a partir daí, vai se iniciar as investigações. Agora, a família disse que foi levado R$ 500. Então, poderia ser agora um latrocínio, por exemplo, uma tipificação mais forte? Sim, a gente pode pensar até numa tentativa de roubo, efetivamente combinada com as lesões corporais. Mas tudo, como eu falei, vai depender da motivação que realmente ocorreu. E isso é objeto de inquérito policial.